Bom dia, queridos irmãos e amigos que porventura nos ouvirão, já estão nos ouvindo, mas nos ouvirão posteriormente. Um bom dia para vocês, um domingo abençoadíssimo na presença do Senhor. Dando continuidade aos nossos estudos da Escola Bíblica Dominical, hoje nós estaremos falando sobre uma questão tão importante para os nossos dias, ser ou ter. Essa é a questão que nós devemos pensar nesse momento, como deve ser a nossa conduta. Então, vamos orar ao Senhor. Senhor, Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor, que Tu nos concedes, de estudarmos a Tua Palavra, Senhor. Deus amado, eu quero que Tu venhas me iluminar, me capacitar, me orientar, Senhor, para que o que eu fale possa ser claro e possa atingir, Senhor, Pessoas que estejam, no momento, pensando como deve ser a Tua vida, mas que eles possam entender que só sendo justo, piedoso, humilde, nós teremos cumprido a Tua missão. Pai amado, dá-nos a Tua presença constante em nossos corações para que possamos falar, não somente do nosso coração, mas do Teu coração, da Tua vontade, para que outros possam ouvir e aceitar as verdades contidas na Tua Palavra. Perdoa nossas limitações, as nossas imperfeições, e ajuda-nos, Pai, a fazer aquilo que é a Tua vontade. É o que nós pedimos, no Teu amado nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Irmãos, então nós vamos, hoje, dar sequência, falando da lição Ser ou Ter, que está baseada no texto bíblico do livro de Lucas, nos capítulos 17 e 18. Não vamos ler os capítulos, porque é longo, mas pegue a sua Bíblia, acompanhe, para ver se estamos falando dentro daquilo que é a Palavra do Senhor. Então, como o tema é bastante atual, Ser ou Ter? Eis a profunda questão para pensarmos. Até que ponto nosso desejo de ter acaba prejudicando nosso ato de ser? O verbo ter significa o desejo de possuir, de se destacar socialmente, de mostrarmos bem-sucedidos e alcançar o respeito de todos. Significa aumentar nosso poder de compra, nossa capacidade de consumir e de estimular outras pessoas a fazerem o mesmo. Naturalmente, que isso é importante. Devemos, nossa capacidade de vencer, nós desenvolvemos, nossa capacidade de vencer na vida material, isso é relevante. Entretanto, até que ponto, para que isso aconteça, nós devemos nos descuidar de tudo o que afeta a nossa essência? Quando nos referimos ao ser, nos referimos à nossa essência mais profunda, refiro-me a tudo o que somos, independentemente do que temos. Nosso caráter, nossos princípios, nossos valores, nossos sentimentos e nossa visão da vida e também de nós mesmos. A nossa sociedade cultua a riqueza. Nós bem sabemos que muitas pessoas entendem que, para ser bem-sucedido, tem que possuir bens, tem que ter riqueza, tem que ter sucesso, tem que ter uma boa graduação. Então, é considerada uma pessoa bem-sucedida, aquela que tem. Mas Lucas, ele nos traz algumas parábolas nesses capítulos que vemos estudando e vem nos mostrar que nem sempre o ter é sucesso diante do Senhor. Lá no capítulo 16, que nós estudamos na missão passada, nós vemos a palavra do rico, a parábola do rico e de Lázaro, que destaca alguns valores da fé. Para terminar esse capítulo 18, agora no 18, ele fala da parábola do jovem rico, aquele que possuía muitos bens, que chegou a Jesus, Jesus perguntou a ele se ele conhecia os mandamentos, e diz que desde a infância observava todos eles. Mas ele tinha um amor ao dinheiro. Jesus falou, vai, vende tudo que tens, dou aos pobres e vai me seguir. Aquele jovem deve ter ficado muito triste pelo saber que Jesus pediu a ele que vendesse todos os bens. Não era interesse dele, porque ele amava muito mais aos bens, muito mais ao dinheiro, ele servia muito mais ao dinheiro do que simplesmente a Deus. De certo modo, rivaliza também com a menção de Ezaquiel, que está no capítulo 19. E Lucas cita mais uma parábola que ele já havia falado lá no capítulo 12, que era daquele rico insensato. Aquela parábola que conta que um homem muito rico havia produzido com fartura naquele ano, e ele pensava consigo mesmo, o que eu farei? O que eu vou fazer de tudo isso? Pois não tem onde guardar o que colher. Havia sido uma colheita muito vantajosa para ele, muito farta, e que onde eu vou guardar tudo isso? Então, ele pensou, vou derrubar os meus celeiros, edificar celeiros novos, maiores, e colocarei ali todo o meu cereal, talvez tenha sido trigo, e vou dedicar todos os meus bens. Então, vou dizer à minha alma, armazenaste muitos bens para vários anos, descansa, come, bebe, alegra-te. mas Deus disse para aquele homem rico e insensato, ó insensato, essa noite mesmo te pedirão a tua vida, e o que tens preparado, para quem será? assim é aquele que ajunta tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. Então, é muito pertinente essa pergunta da lição de hoje. O que é melhor, ser ou ter? Jesus fala da humildade, e ele diz que a humildade é a essência do amor. A humildade abre o coração para o exercício do perdão. Interessante quando a gente pensa em humildade, porque quem não ama também não perdoa. Quem não ama não perdoa. A essência do amor, ela brutaliza o homem, brutaliza o ser humano e o torna ao gosto de si mesmo. Não é apenas uma visão literária isso, mas tem todo sentido quando Jesus fala do perdão no conteúdo de uma fé que cresce. é claro que ele falou isso numa resposta quando os discípulos pediram a ele Senhor, aumenta a nossa fé. Está lá em Lucas 17, verso 5. Jesus não dá uma receita pronta para eles, não ensina como aumentar a fé, mas ele valoriza o fato de que a fé mesmo que seja pequena como ele de lá do tamanho do grão de uma mostarda, das sementes de uma mostarda que é tão pequenininha, mas tem um grande potencial em si mesmo. Então a fé é importante porque mesmo que seja pequena, ela tem um grande potencial em si mesmo. Jesus não aumentou a fé dos discípulos de imediato, de um modo instantâneo, de um modo miraculoso. aquela mesma hora, mas com o decorrer do tempo eles se sentiram desencorajados e amedrontados quando Jesus foi preso, mas por causa daquele ensino profundo que Jesus tinha ministrado para eles, naqueles três anos de ministério, aqueles três anos que eles estavam juntos, eles cresceram e para aquele profundo ensino daquela identificação que eles tinham com Jesus, aqueles homens cresceram, tornaram uma fé poderosa que proclamaria o evangelho aos indignos daquela época, daquele tempo e eles, importante, que eles usaram de toda ousadia, de toda resiliência. então o espírito desarmado é uma característica da humildade, será importantíssimo para o enfrentamento das horas difíceis, Jesus vinha mostrando para eles que estava chegando a hora que ele iria morrer, então Jesus vem preparando o coração deles e o próprio coração para aquele momento que ele vai se entregar na cruz em nosso lugar. Aqueles momentos que antecediam a crucificação de Jesus eram momentos difíceis, duros, mas Jesus estava preparando. Então, Lucas deixa bem claro que Jesus está a caminho de Jerusalém, está a caminho daquele momento final da unção do reino de Jesus, do reino de Deus que seria proclamado. Mas interessante que mais se aproximava a hora e aquela inquietude toda e Jesus demonstra fé, humildade, perseverança em cumprir aquilo que era o papel dele. Então, Jesus morreu na cruz e parecia que aquilo foi um fim trágico e estúpido, para um homem que fazia o bem. Por quê? As pessoas não entendiam. Esse homem é escura, esse homem faz tanta coisa e agora ele vai morrer na cruz? Que coisa trágica! Mas aquele fim trágico é o momento da nossa salvação. é o momento em que Jesus se entrega e cumpre o plano de Deus na vida dele e para toda a humanidade. Mas Jesus sabia como lidar consigo mesmo, sabia como seria todo aquele processo. No terceiro dia, Deus o levantou dos mortos, colocou a destra e fez como como cabeça sobre todas as coisas, tanto na igreja como superior a principados, potestares, domínios, tudo está sobre os pés de Jesus. Nós podemos conferir isso lá em Efésios, capítulo 1, versos 19 a 23. Morreu aparentando fracasso, porém, só aparentemente, pois ele era um sucesso estrondoso. Ele estava desde o início da fundação dos tempos. Ele era, ele está, ele permanecerá, porque Jesus é o próprio Deus. É um reino diferente. O reino que ele vinha anunciando, os judeus da época esperavam que fosse um reino territorial, um reino que tirasse Israel do jugo dos romanos. Então, eles esperavam que quando Jesus anunciasse o reino, fosse, assim, vitorioso para eles, no sentido de poderio. Mas o reino de Jesus é diferente. O reino de Jesus é um reino espiritual, é um reino eterno. então, os fariseus, que eram um grupo religioso de Israel, quando perguntaram para ele, tinham preocupações com aspectos exteriores da região judaica, sobre quando o reino de Deus viria, Jesus responde de um modo incrível. O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão está aqui, está ali, pois o reino de Deus está entre vós. É um reino espiritual. Não haverá no reino de Deus nenhuma, é assim, no retorno dele, nenhuma atuação assim, espetacular, cinematográfica, né? Ele não aparecerá nas mídias do nosso tempo, ele virá subitamente, né? Então, o texto de Lucas 17, 20 a 30, é uma exortação à nossa vigilância, né? Porque ele, Jesus evoca nesse texto, né? A lembrança, né? Os dias de Noé, de Ló, né? Para reafirmar que a maioria das pessoas do nosso tempo também deixarão de crer como era naquele tempo. Nós bem lembramos, né? No tempo de Noé, no tempo de Jó, de Ló, né? E as pessoas se davam em casamento, se tomavam em casamento, eles se davam, eles festejavam e eles perderam a fé, né? Então, nossos corações deverão estar atentos, né? Para não sermos derrotados pelo pecado da indolência, né? Então, aquelas imagens que Lucas nos apresenta da vinda do reino, né? Nos remete ao entendimento que haverá uma interrupção da nossa normalidade, né? Essa rotina que a gente, do dia a dia, né? E nós chamamos de normal, né? será definitiva assim, agora sim, um novo normal quando Jesus voltar, né? O reino de Deus estabelecerá um contexto de oposição, né? Ao rei Jesus. Como foi naquele tempo que ele era perseguido, que ele era, tentavam matá-lo, né? E até que ele prontamente se entregou, né? Por isso, a cruz foi o caminho para o qual Jesus precisou passar, né? Ele processou a sua coroação com dor e morte contínua. Mas esse fato coloca o reino de Deus numa posição invertida, né? Não se espera que mandatário de algum governo poderoso se torne humilde antes de ser exaltado. A gente vê nos nossos dias, né? Todo rei, todo líder mundial, ele se exalta, mas o reino de Deus é um reino que o trono dele não seria um trono como vemos aí, treinos de almofadas com coroas de ouro, mas é um trono dele foi a cruz. Ele foi entronado na cruz. O que aquela cruz que era sinal de maldição se tornou então sinal de salvação, né? E todos os crentes devem se esforçar, né? Para viver como uma criança, né? Sua fé simples, sua sua dependência dos outros, sua indiferença às riquezas do mundo, sua despreocupação com as coisas do mundo, né? Sua comparativa humildade, seu caráter inofensivo e sua falta de malícia são aspectos que fornecem aos crentes excelentes exemplos, né? Então, feliz é aquela pessoa que pode aproximar-se de Cristo, das escrituras, com o mesmo espírito de uma criança. Que coisa fantástica, né? Quando Jesus, né? Estava ministrando e vieram aquelas crianças, né? E os discípulos tentaram tirar aquelas crianças, Jesus disse deixar e viram minhas criancinhas, porque das tais é o reino de Deus. Quando ele disse das tais, era a simplicidade, a humildade, isso que eu falei agora, uma despreocupação com as coisas do mundo, as crianças não estão preocupadas com as guerras, com a inflação, as crianças não estão preocupadas com os governos, elas são imbuídas de humildade, caráter inofensivo, falta de malícia nos aspectos, né? Enfim, então, as crianças trazem um exemplo para nós, para como nós devemos ser, né? Lucas coloca aqui nessa situação a porção onde crianças se aproximam de Jesus, né? Para serem abençoadas, né? O que as crianças precisavam fazer para perceberem e receberem a bênção de Jesus? Nada. Bastava se aproximar. É por isso que o jovem rico não conseguiu ser abençoado, porque ele era possuído pelas riquezas. Ele dava mais valor às riquezas do que a presença de Jesus na vida dele. Quem se contenta em ter jamais será, né? Jamais será abençoado, porque ele dá mais valor às riquezas na vida dele do que Deus na vida dele, né? Que o grande problema é o amor às riquezas, né? Não é à toa que somos chamados de seres humanos, senão de teres humanos. E a riqueza, o poder, possuir muitos bens, às vezes dá uma certa brutalidade, né? Quando Jesus convidou, fez um convite, aquele jovem rico, foi a pior possível pra ele no entendimento dele, porque haveria de, teria que ter uma mudança na vida dele. E ele não aceitou a proposta de Jesus de vender tudo o que tinha e dar aos pobres, né? Já se perguntou por que Jesus pediu que ele vendesse as suas posses? Por que Jesus perguntou? Por quê? Porque aquelas posses estavam controlando a vida dele, não era Deus que controlava, e sim as posses. então vem reafirmar que eu disse, a riqueza em si não é tão prejudicial, o que prejudica é o amor à riqueza, colocar a riqueza no lugar de Deus. Isso aí que deve ser controlado, isso aí que deve ser extirpado da vida nossa. Não é o dinheiro, não era o ter, não era o possuir, é o dar mais valor as posses, aos bens, ao ter, do que ter a vida centrada em Deus, em Jesus Cristo, né? Então, a gente tem que guardar no coração, né? Lembrar disso, que a humildade nos conecta com Jesus e potencializa a nossa fé nele, não? Não se pode manter intimidade com Jesus e ao mesmo tempo ser orgulhoso, importante entender que o princípio da humildade é como sendo uma obediência ao próprio exemplo de Jesus, né? Nós vemos lá em Marcos 10, né? De 40 e 44, que o rei se fez servo. Então, deve ser essa a nossa conduta, né? De ser servo, não se preocupar em somente ser servido, mas em servir. Esse é o papel do crente, né? Em Cristo Jesus. Quer aprender a valorizar o ser em vez do ter? Em outras palavras, ser como uma criança, e menos um jovem rico? pratiquem a disciplina da oração. Mantenha essa disciplina de orar, de meditar, estar em contato com Deus através da oração, porque Deus fala conosco através da palavra, e nós falamos com ele através da oração. E ele tem os seus ouvidos abertos para todas as nossas orações, ele sabe da nossa fragilidade, da nossa fraqueza, da nossa imperfeição, mas mesmo assim, ele nos ama com amor tão grande, e ele nos responde em todas as nossas petições. Responde sim, responde não, ou responde espera, mas o certo é que ele responde. A oração expõe as nossas necessidades diante de Deus. era a atitude de quem pede como o cego de Jericó pediu a Jesus. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Só pode receber misericórdia quem permite que Jesus entre na sua própria vida, na sua miséria pessoal. O que é o sentido literal da palavra misericórdia? É saber ter o coração na miséria do outro, na fraqueza do outro. Então, quando o cego de Jericórdia pediu Filho de Davi, tenha misericórdia de mim, ele falou entra, se sente como eu, entra na minha necessidade. Então, misericórdia é, na forma literal, é isso, é entrar na miséria do outro. E só pode entender isso quem tem a sua vida centrada no Jesus e o Espírito Santo é que faz essa essa proeza no nosso coração. Então, a gente, de um modo nenhum, a gente está aqui criticando, botando obstáculos em ter, em possuir, sacralizando, de alguma forma, a riqueza. Porque a gente vê nas escrituras, nós vemos homens, assim, maravilhosos do passado, homens de Deus do passado, que serviram ao Senhor sendo ricos. Abraão era rico, Jacó era rico, nós vemos grandes homens de Deus que eram ricos e, no entanto, cumpriram aquilo que era o plano de Deus na vida deles. José, depois que ele foi vendido para o Egito, que se tornou lá o segundo homem do Egito, era um homem com todo o poder, com riqueza. Tinha poder, ele tinha o que a gente chamou de de ter, mas ele não deixou de ser. Então, é importante que a gente entenda isso, que o ter, sobrepondo ao ser, é prejudicial, mas o ter, concomitante com o ser, de forma nenhuma, é maléfico. Só que a gente tem que entender que tem que ter, sim, porém, tem que, mais importante, é ser, ter a nossa vida centrada, calcada, como base na fé em Cristo Jesus, aquele que um dia morreu no nosso lugar. Então, o importante do ser é isso, é ter a nossa vida baseada. E o Evangelho de Jesus é uma proposta de despojamento natural natural de todas as distrações que embaçam a visão do reino. Jesus, aí a grande pergunta, Jesus é tudo para você? Se não é, tem que ser. A vida nossa tem que ser centrada em Jesus. Então, essa é a mensagem que eu queria trazer nessa manhã, que a gente possa entender na nossa vida que o ser é mais importante do que o ter. Não importa que tenhamos, desde que não deixamos de ser. Ter a nossa vida centrada não no ter, não no dinheiro, nas posses, no poderio, mas centrada com humildade em Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. É através dele, através da morte sacrificial de Cristo é que nós alcançamos a salvação. Você, meu irmão, que me ouviu até agora, já começou a pensar nessa centralização da sua vida em Jesus? Você, meu amigo, que por acaso me ouviu ou que ainda ouvirá em outros momentos, você já parou para entregar a sua vida completamente a Jesus? Você já entendeu que a vida sem Jesus é uma vida infrutífera, é uma vida inútil? Então, tenha esse perseverança em seguir a Jesus. Não faça como o jovem rico que preferiu não se dispor dos seus bens porque ele tinha mais prazer nas riquezas do que Jesus. Diferente de uma criança que não se preocupa tanto com essas circunstâncias e bastavam somente estar próximo a Jesus. Que nós estejamos próximos de Jesus. vamos orar então. Pai querido, Pai amado, muito obrigado Senhor por essa oportunidade que tu nos concedeu de esplanar um pouco da tua palavra, um pouco daquilo que vai no nosso coração. Enche Senhor a nossa vida com a tua presença verdadeiramente. Nós possamos oh Pai verdadeiramente estar voltados para o Senhor entendendo que somente o Senhor é que traz o propósito da nossa vida. A salvação vem do Senhor a alegria vem do Senhor e que nós possamos ter a humildade a percepção de que a nossa vida o valor que ela tem é um valor calcado calçado dirigido no Senhor. Pai perdoa as nossas limitações livra o Senhor do mal tira as nossas imperfeições oh Pai porque apesar delas tu nos ama com amor tão grande um amor infinito um amor que foi o suficiente para morrer no meu lugar mesmo eu sendo pecador eu sendo tão frágil tão pequeno o Senhor um dia lá naquela cruz do Calvário que era a cruz que era o sinal de perdição uma cruz de maldição o Senhor transformou em um lugar de salvação por isso oh Pai eu te agradeço por tudo que o Senhor fez por tudo que o Senhor faz por tudo que o Senhor ainda fará nas nossas vidas Pai que nós tenhamos um dia abençoado uma vida ricamente abençoada pela presença do teu Espírito em nós é o que nós te pedimos já crendo Senhor que tudo isso há de ser concluído na nossa vida no nome de Jesus amém 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 Obrigado.